Primeiro ativado, desativa, por exemplo, por favor, tá joia, tô tentando, tia, ok, estamos aprendendo, isso acontece, tem que desativar, eu acho, não foi, então turminha, boa tarde Meus amores, vocês estão no meu coração e nas minhas orações, ok? Mas antes da tia Flávia iniciar com as tarefas de hoje, no livro de atividades, tia Flávia quer relembrar os combinados com vocês, vamos lá, vamos lembrar os combinados, tem alguém com o microfone ativar, é só ir no ícone do microfone e encostar que ele vai ficar vermelhinho, aí ele fica desativado, ok? Obrigada! Então vamos lá, turminha, o primeiro combinado que nós vamos relembrar... Oi! Um minutinho, aquela hora você perguntou, Roberta é mãe de quem? Os meninos falaram que é mãe do Eric. Eric Gabriel? Sim. Tá, eu vou conferir, obrigada. Nada! Então vamos lá, pontualidade. Temos que... Temos que começar a nossa aula no horário, desculpem, no horário previsto, às duas horas. Os microfones, quando eu tinha falado financiar, eu preciso ficar desligados e as câmeras também, ok? Para não dar interferência na nossa aula. Então agora que nós já relembramos esses combinados... Ah! Um outro também! Deixar o material organizado para as lives, para as nossas aulas, ok? Agora sim, nós vamos lá para o livro de atividades de língua portuguesa na página 9. Então todo mundo agora vai para o livro de atividades de língua portuguesa do volume 2, volume 2, lá na página 9. Quem não encontrar, pode pedir ajuda para o adulto que está com você. Então vamos lá, crianças. Hoje, Tia Flávia vai trabalhar com a ordem alfabética, com a ordem do nosso alfabeto, que é composto de 26 letras. E aí na tarefa número 1, está escrito o seguinte... Todo mundo com o dedo no número 11. Complete o alfabeto com as letras que faltam. Ah, Tia Flávia, eu já vi que está faltando aí 8 letrinhas. Então vocês vão completar com as letras que estão faltando, mas com letra de forma. Não é com letra cursiva aí nessa tarefa. Todo mundo completando com letra de forma. Ainda, Flávia? Tentei desligar, ô Josi, desculpa. Seu microfone ainda está ativado. Está ativado ainda, é. Então vamos lá, crianças. Tia Flávia vai começar a fazer junto com vocês. Vamos lá. A, B, C. Quem vem depois do C? D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, E, S, T, U, A, Tia Flávia, V, W, X, Y, Z. E aí completamos o alfabeto. E ele ficou bonitinho. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, I, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Agora vocês vão colocar o dedinho na letra A. Está escrito assim. A letra J fica depois da letra A. Todo mundo já deve ter feito. É só olhar no quadrinho de cima. Ah, Tia Flávia, ele fica depois da letra I. Muito bem para quem já fez. Letra B. A letra X fica antes da letra A. Só olhar no quadrinho. Ela fica antes da letra Y, Tia Flávia. Agora, letra C. Primeiro ano. A letra que vem logo depois de B é... Beleza, Tia Flávia? É a letra C. E a letra D. A letra que vem logo antes de R é... Tcham, 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 tcham. Letra Q. Muito bem para quem acertou tudo. Agora, nós vamos passar para a tarefa número 12. Que diz o seguinte. Reescreva as palavras da lista de acordo com a ordem alfabética. Observem que aí do lado esquerdo tem quatro palavrinhas. São os meses do ano. Fevereiro, abril, março e julho. Vamos observar que nós temos uma palavra com A. Que é a primeira letra do alfabeto. Então, a palavra que começa com A é a palavra abril. E vocês vão escrevê-la na linha que está aí do lado do quadrinho com a letra cursiva. A, B, R, I, L. Para formar a palavra abril. Depois de A, vem a letra B. Mas não tem palavra com B. Não tem palavra com C. Nem com D, nem com F. Ah, Tia Flávia, mas tem palavra com F. Sim, fevereiro. Então, a palavrinha em fevereiro, vocês vão escrever na segunda linha. Observem que fevereiro, a letra F precisa descer a linha. Ok? Então, vocês vão escrever fevereiro com a letra cursiva também. Depois do F, tem G, H, I. Mas tem uma palavrinha com J, que é a palavra julho. Então, vocês também vão escrever a palavrinha na linha. Com a letra cursiva, lembrando que a letra J desce a linha. Julho. E a última palavra que vai ficar na sequência é a palavra março. Porque inicia com a letra M. Então, vai ficar da seguinte forma, da seguinte ordem. Abril, fevereiro, julho e março. Ok? Embaixo do padrinho inteiro, tem uma perguntinha que está falando assim. Que letra você observou para organizar as palavras em ordem alfabética? Ah, Tia Flávia, está fácil. Nós observamos a primeira letra de cada palavra. Então, vejam, Tia Flávia já colocou a resposta aí embaixo. A primeira letra. Vocês vão escrever a resposta na linha de cima com letra cursiva. Começando com letra maiúscula. Deixe um espaço, escreve a outra palavra. Deixe um espaço, escreve a última palavra. E quando terminar de escrever a resposta, precisa colocar o ponto final. Ok? Então, espero que todo mundo já tenha copiado. Porque vocês são feras. Vou passar agora para a página 10. Na página 10, no artigo dado número 13, está escrito o seguinte. Leia o nome dos animais representados nas imagens a seguir. Gatinha, galinha e gaivota. Agora, na letrinha A está escrito assim. Escreva esses nomes considerando a ordem alfabética. Então, vamos pensar. Tia Flávia, a palavra gatinha, galinha e gaivota, elas começam com a mesma letra. Letra G. Sim, muito bem, para quem observou. Se elas começam com a mesma letra, eu preciso passar agora para a segunda letra de cada palavra. Gatinha, galinha e gaivota, a segunda letrinha também é igual, Tia Flávia. Todas têm a letra A. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso passar para outra letra. Gatinha tem a letra T, galinha tem a letra L e gaivota tem a letra I. Então, o I da gaivota vem primeiro que é a letra L da galinha e o T da gatinha. Então, a primeira palavra que eu vou escrever é gaivota. Tia Flávia já até escreveu aí com a letra por cima. Gaivota. Observe que a letra G, a perninha dela precisa descer a linha. Ok? E depois, Tia Flávia, qual é a palavra que eu vou escrever? Então, vamos observar sobre o galinha e gatinha. A terceira letra da gatinha é T e da galinha é L. Tia Flávia, a letra L vem antes da letra T. Muito bem! Então, a palavra galinha é a segunda palavra que vai ser escrita na linha. E a última, gatinha. Então, ficou assim a ordem alfabética. Gaivota, galinha e gatinha. E observem que todas elas, a letrinha G, desceu a linha. Ok? Agora, nós vamos para a letra B. Que letras você observou para organizar as palavras em ordem alfabética? Ah, Tia Flávia, eu precisei olhar a terceira letra, porque a primeira e a segunda eram iguais. Muito bem! Então, vocês vão responder na linha. A terceira letra. Escrevam com letra cursiva. Caprichem na letrinha. E quando terminarem a resposta, ponto final. Ok? Todo mundo conseguiu escrever? Agora, Tia Flávia vai passar para a página. Desculpa, vamos continuar na página número 10, só que agora nós vamos para a atividade 14. Que diz o seguinte, desembaralhe as letras para descobrir o nome dos meses. Ah, Tia Flávia, são os meses do ano, sim. Então, vamos prestar atenção no primeiro quadrinho. Tem R, tem o O, o J, A, N e I. O mês que começa com J, ah, Tia Flávia, é fácil, já entrou. Então, a palavrinha está escrita aí do lado. É só vocês escreverem a palavrinha dentro do quadrinho. Lembrando que a letra J também desce a linha. Depois, do lado, eu tenho aí letra T, letra O, o G, o O, o S e o A. Ah, Tia, é um mês chamado Agosto. Muito bem. E vocês vão escrever a palavra Agosto dentro do quadrinho. J, depois, voltando lá para o outro lado, do lado esquerdo, eu tenho as letras N, H, O, J, U. Ah, Tia, já sei qual mês, é o mês de junho. Muito bem. Então, agora vocês vão escrever a palavra junho dentro do quadrinho. J desce a linha. E a última palavra, as letrinhas estão embaralhadas, B, R, I, A, L. É o mês de abril, que está escrito na linha do lado. É só escrever dentro do quadrinho. Agora, tem uma outra parte da atividade para a gente fazer. Está escrito o seguinte. Reescreva o nome dos meses considerando a ordem alfabética. Então, nós vamos pegar essas quatro palavrinhas, janeiro, junho, agosto e abril e vamos organizá-las conforme o alfabeto, conforme a sequência alfabética. Então, eu tenho duas palavras com J e duas palavras com A. Então, vamos prestar atenção. Agosto e abril começam com A. A letra é igual. Então, nós vamos passar para a segunda letrinha. Agosto começa com G e abril começa com B. Então, o B vem antes do G. Então, a primeira palavra que nós vamos escrever é abril. Então, podem escrever. Depois de abril, eu vou escrever agosto. Agora, depois de abril e de agosto. Depois de abril e de agosto, nós vamos passar para a segunda letrinha com J. Tem janeiro e junho. Da mesma forma que abril e agosto, começam com a mesma letrinha, janeiro e junho também começam com a mesma letrinha. Então, eu vou observar a segunda letra. Janeiro é com A e junho com U. Tia, o A vem antes do U. Então, eu vou escrever janeiro e, por último, junho. E a sequência vai ficar da seguinte forma. Abril, agosto, janeiro e junho. Certinho o primeiro ano? Então, agora, nós vamos passar para a outra página. Que é a página número 11. Atividade número 15. Então, atividade número 15 diz o seguinte. Ligue os nomes iguais dos meses do ano. Mas, observem que aí no cantinho do lado direito, tem um quadrinho com um alfabeto. E esse quadrinho está escrito em dica. Recorte o cartão de letras e o consulte sempre que precisar. Vocês podem recortar e guardar. Esse papelzinho, sempre que vocês forem fazer as tarefas, deixar pertinho de vocês, ok? Mas, vocês também têm a nossa amiga tabelinha. Então, vamos lá. Vamos ligar as palavras. Do lado esquerdo, tem os meses do ano. As palavras estão escritas com letra maiúscula de forma. Na coluna do meio, elas estão escritas com letra minúscula de forma. E do lado direito, elas estão escritas com letra cursiva. Então, nós vamos ligar. A Tia Flávia vai fazer junto com vocês. Então, vamos lá. Todo mundo com atenção. Primeiro mês é janeiro. Lá do lado esquerdo. Então, vamos ligar na coluna do meio. Janeiro. Todo mundo ligando. Agora, eu vou ligar do outro lado. Muito bem. Quem já achou e ligou. Depois de janeiro, fevereiro. A Tia Flávia vai ligar, hein? Ah, muito bem. Agora, essa coluna do meio, lá na coluna do lado direito. Fevereiro. Janeiro, fevereiro, março. Agora, a coluna do meio, lá na coluna do lado direito. Espero que todos tenham encontrado e ligado. Agora, nós vamos para o mês de abril. Agora, o mês de maio. Tem o M, tem o A. O I e o O. Maio, lá em cima. Agora, para o outro lado. Maio. Depois de maio, mês de junho. Que é o mês que nós estamos. Junho. J, o, M, H, O. Do outro lado. Ele está do ladinho aí. Bem do ladinho da coleta cursiva. Agora, julho. J, o, L, H, O. Julho. Do outro lado. Julho. Agora, agosto. A, G, O, S, T, O. Agosto. Está pertinho aí também. Está em cima da palavra Júlio. Ah. E do outro lado também está pertinho. Agosto. Agora, vamos ligar a palavrinha setembro. S, E, T, E, M, B, R, U. Setembro. É a última palavrinha da coluna no meio. Todo mundo conseguindo fazer? Espero que sim. Passam com atenção. Agora, do outro lado, Tia Flávia. Setembro. Setembro. Depois de setembro, outubro. O, U, T, U, B, R, U. Vamos ver onde está outubro. Ah, pertinho também, Tia Flávia. Agora, do outro lado. Outubro. Agora, nós vamos ligar a palavrinha novembro. N, O, V, E, M, B, R, U. Também já achei. Agora, do outro lado. Outubro. É a última, Tia Flávia. Do lado direito, com letrinha cursiva. Muito bem. Agora, vamos ligar a última palavra. Mês de dezembro. D, E, Z, E, M, B, R, U. Vamos ver. Dezembro também estava pertinho. Dezembro também estava pertinho. Agora, do outro lado. Finalizamos a tarefa número 15. Ligamos as palavrinhas do lado esquerdo na coluna do meio e as palavrinhas do meio na coluna do lado direito. Espero que todo mundo tenha conseguido fazer. Espero que todo mundo tenha conseguido fazer. Ok? Agora, nós vamos passar para a página número 12. Nessa página, a gente vai lembrar um pouquinho das letras K, W e Y. Elas são usadas em casos especiais. Nomes de pessoas, de lugar, de sigla, de símbolo, de palavras e de palavras de outras línguas. E essas letras, Tia Flávia trouxe alguns exemplos aí embaixo. Observem. Tem uma plaquinha que está mostrando 20 quilômetros. Esse KN quer dizer quilômetro. Embaixo tem a palavrinha chamada Carina e embaixo, Kiwi. Então, a letra K, ela também representa o som da letra C e do Q. No meio, nessa coluna do meio, Tia Flávia trouxe alguns exemplos com W. Tem a palavra Wilson, Vilma e Walter. A letra W, ela também representa o som da letra U e da letra B. E por último, a Tia Flávia colocou alguns exemplos com a letra Y. YYAKISOBA, que é essa comida aí saborosa, comida japonesa, macarrão com legumes, verduras e carne. Esse, leite fermentado da marca YAKUT, que tem um Y. E YARA, a letra Y representa o som da vogal I. Então, lá na tarefa número 16, vocês vão pesquisar em jornais, em revistas ou em outros materiais que vocês tiverem em casa, palavras com as letras K, W e Y. Vão recortar as palavrinhas e vão colar as palavras no quadrinho, ok? Agora, nós vamos para a tarefa número 17. Pinte no diagrama as palavras do quadro a seguir. Kiwi, Kelvin, Karina e Karte. Então, vamos procurar. A palavra Kiwi, Tia Flávia vai dar dica. Ela está na vertical. Então, vamos lembrar. Eu tenho que procurar coluna por coluna a primeira letrinha da palavra Kiwi, que é o K. Vou procurar e vou achar as outras letras. O I, o W e o I para formar Kiwi. Vou pintar lá no diagrama. Vamos ver quem encontrou. Tia Flávia vai mostrar. Olha aí a palavrinha Kiwi. Está lá na última coluna. Logo no comecinho. Agora, vocês vão procurar a palavrinha Kelvin. Tia Flávia também vai dar uma dica. Ela está na horizontal. Vocês também vão procurar em cada linha aonde tem a letra K. E vão olhar se tem as outras letras da palavra Kelvin. Espero que todo mundo tenha encontrado. Outra dica. Ela está na sexta linha do diagrama. Vou mostrar. Olha a palavrinha Kelvin. Agora, nós vamos procurar a palavra Karina. A palavra Karina também está na vertical. Todo mundo procurando a palavra Karina. K-A-R-I-N-A. Está fácil. Está na primeira coluna. Vejam. Karina. Karina. Tia, eu estava assistindo a aula errada, que era de inglês. Qual é a página da pochilas portugueses? Nós estamos no livro de atividades. Trabalhamos com a página 9, 10, 11 e 12. Ok? Portugueses, né? Isso. Livro de atividades, volume 2. 9, 10, 11 e 12. Agora, pessoal. Acabei a assinar a aula errada. Isso acontece. É porque eu ouvi de inglês. Lá na legenda está a aula de português. A língua portuguesa. Mas quando você abre, está em inglês. Aí eu estava assistindo a de lá. Não, mas você pode deixar que o Jô vai conseguir fazer tudo. Agora, pessoal. Agora, a última palavra. A palavra kart está na horizontal. Então, vamos procurar. Está fácil. Está na segunda linha do diagrama. Vamos procurar a letra K-A-R-T. Vamos lá? Vamos ver quem achou? Tia Flávia vai mostrar. 1, 2, 3 e... Já! Olhem aí a palavra kart. Espero que todo mundo tenha achado pintadas palavrinhas. Com muito capricho. Ok? Encerramos, então, as páginas do livro de atividade de língua portuguesa por hoje. Meus amores, nossa aula acabou. Até a próxima. Beijos! Olha os beijinhos aí da Tia. Beijos para todo mundo. Até a próxima live. Até a próxima aula. Tchau!